Pois somos apenas um, eu e você somos um, pois somos apenas um, eu e você somos um. Era uma vez uma mulher chamada Sofia, uma jovem determinada e sonhadora. Ela tinha seus objetivos de vida bem definidos. Sofia vivia em uma pequena cidade chamada Vale Verde, onde conheceu um homem chamado Lucas. Lucas era um empreendedor, dono de uma pequena empresa de tecnologia chamada TechMinds. Lucas, fascinado por Sofia, começou a cortejá-la persistentemente, mas ela não compartilhava dos mesmos sentimentos. Apesar de suas repetidas rejeições, Lucas não conseguia aceitar a situação. Ele se tornou cada vez mais obcecado por Sofia, seguindo e importunando-a sempre que a encontrava. Um dia, a situação tomou um rumo assustador. Enquanto Sofia caminhava pelas ruas de Vale Verde, Lucas começou a perseguir Sofia, tornando-se uma ameaça real. Um dia, a situação tomou um rumo assustador. E, a situação tomou um rumo assustador. E cometeu um ato terrível de abuso. Abalada e com medo das consequências de revelar a verdade, Sofia enfrentou uma batalha ainda maior. Lucas mentiu para a família dela, afirmando que eles tinham tido um relacionamento consensual. A família, desinformada sobre a verdadeira situação, acreditou nas palavras de Lucas e começou a pressionar Sofia a se casar com ele. Sentindo-se encurralada e sem apoio, Sofia decidiu que precisava escapar dessa situação. No dia do casamento forçado, a mansão da família de Lucas foi decorada com requinte e opulência. Grandes arranjos de flores exóticas adornavam o salão principal, com tons vibrantes de rosas, lírios e orquídeas espalhados por toda parte. As mesas foram cuidadosamente preparadas com toalhas de renda branca, delicados arranjos florais e velas perfumadas que proporcionavam uma atmosfera romântica. A família de Lucas estava presente em grande número, todos vestidos elegantemente, irradiando uma aparência de riqueza e prestígio. Eles conversavam animadamente, ansiosos para celebrar a união que acreditavam ser verdadeira. Os pais de Lucas, orgulhosos e satisfeitos com o casamento que arranjaram, recebiam os convidados com sorrisos falsos e abraços calorosos. A música tocava animadamente ao fundo, mas para Sofia, cada nota era como um lembrete doloroso da prisão iminente. Ela sentia o peso da opressão em cada canto daquele salão, mas em seu coração, a chama da liberdade estava se acendendo. No dia do casamento, sua tia, Clara, uma mulher corajosa e compreensiva, se tornou sua aliada. Clara entregou a Sofia uma quantia em dinheiro e sussurrou em seu ouvido, vá para bem longe, minha querida. Até que, finalmente, a chance chegou. Em um momento de distração, quando todos estavam envolvidos em um brinde, Sofia viu sua abertura. Com o coração acelerado, ela se levantou, se despediu da tia e da prima e correu para fora do salão, deixando para trás a festa, as expectativas irreais e o destino imposto a ela. Com lágrimas nos olhos, mas uma chama de esperança no coração, Sofia fugiu daquele ambiente sufocante em busca de um futuro onde pudesse encontrar sua própria felicidade e liberdade verdadeiras. Sofia correu pelas ruas, desaparecendo na multidão até chegar a um aeroporto próximo. Sem um destino claro, ela escolheu um lugar aleatório no mapa e embarcou em um avião com destino a um país chamado Solandia. Ao desembarcar em Solandia, Sofia sentiu um misto de ansiedade e expectativa. Enquanto caminhava pelo aeroporto de Solvista, seus olhos buscavam alguma pista sobre o que fazer em seguida. Foi então que ela avistou uma mulher elegante, segurando uma placa com seu nome, Sofia. A mulher, chamada Esperanza, era uma empregada doméstica de longa data da prestigiosa família Monteiro. Ela havia sido encarregada de receber a nova empregada que estava chegando de longe, especialmente contratada para trabalhar na luxuosa residência dos Monteiro. Esperanza se aproximou de Sofia e perguntou, você é a criada? Ainda confusa com a situação, Sofia balançou a cabeça afirmativamente, confirmando que era a pessoa esperada. Sem perder tempo, Esperanza guiou Sofia para fora do aeroporto em direção a um carro luxuoso na cor preta, que a guardava com um motorista impecavelmente vestido. O veículo, um sedã reluzente, estava equipado com todos os confortos imagináveis, desde assentos de couro macio até um sistema de som de alta qualidade. Enquanto o carro avançava pelas ruas de Solvista, Sofia se maravilhava com a grandiosidade da cidade. Mansões imponentes com jardins perfeitamente cuidados passavam rapidamente pela janela, indicando o estilo de vida opulento que a esperava. Esperanza, gentilmente, fazia algumas perguntas para conhecê-la melhor. Embora Sofia estivesse um tanto receosa em compartilhar detalhes de sua vida, ela confirmava que era a nova criada da família, mantendo certa reserva. Quando o carro finalmente chegou à mansão dos Monteiro, Sofia mal conseguia conter sua admiração. Uma majestosa construção de estilo colonial se erguia diante dela, com detalhes arquitetônicos impressionantes. Os jardins exuberantes estavam repletos de flores coloridas e fontes elegantes, ao adentrar a mansão, Sofia ficou impressionada com a decoração impecável. Móveis finamente trabalhados, obras de arte valiosas e lustres deslumbrantes adornavam cada cômodo. Os salões eram espaçosos e bem iluminados, com cortinas de seda e tapetes macios sob seus pés. A atmosfera luxuosa e aconchegante transmitiam um senso de riqueza e conforto. Ao chegar em a sala de estar principal, Sofia sentiu uma onda de expectativa e nervosismo. Ali, reunidos estavam Rodrigo Monteiro, o patriarca imponente, e seu filho mais novo, Felipe Monteiro, o jovem CEO. A mãe de Felipe, Isabela, estava temporariamente ausente, participando de uma importante conferência relacionada à sua bem-sucedida empresa de cosméticos. Também estavam ali sua cunhada, Helena, esposa de seu irmão mais velho, sua sobrinha de 8 anos de idade, e seu irmão Eduardo, que parecia cobiçar Sofia, com uma expressão que misturava desejo e malícia. Essa descoberta deixou Sofia desconfortável, mas ela decidiu manter sua compostura e distância adequada. Música 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 Música